Direto da Redação está no ar agora, meio dia e mais 53 minutos. Você confere agora notícias de Rio Claro e região na programação regional da TV Brasil. E começamos o Direto da Redação de hoje falando de investimentos no setor imobiliário da cidade de Analandia. Depois de muito tempo, diversas famílias finalmente receberam as escrituras de suas casas. Veja como foi. Tinha medo de perder a casa, né? De chegar lá e falar, não, você comprou, mas não tem como provar que é sua, né? Então, é um risco que a gente correu. E é onde eu tive dificuldade porque não constava o endereço. Precisei arrumar testemunha, foi muito ruim, uma fase muito ruim. Depois de tanto esperar, os moradores do bairro Jardim Progresso em Analandia poderão dormir tranquilos. É que eles receberam a escritura de seus imóveis. É que valeu a pena todo o investimento que nós fizemos lá. Todas as economias, eu tenho uma casa boa, graças a Deus, para viver com a minha mulher, com os filhos. A regularização pode ser feita por meio do programa Cidade Legal, do governo do estado de São Paulo. E esse loteamento, com o apoio do programa Cidade Legal, obteve a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental, que é um documento que, junto com o dossiê, planta, memorial descritivo, é levado a registro para que seja o loteamento registrado de forma legal. E agora, nós estamos, no dia de hoje, entregando as escrituras para as famílias, que poderão pegar a escritura e levar ao registro de imóveis do seu lote para que registrem em seu nome. E hoje, é um sonho que se realiza, uma grande satisfação, estou aqui com o representante da Secretaria da Habitação para entregar as escrituras para essa população. Agora eu posso falar que a casa é minha. Na oportunidade, houve também anúncio de investimento no setor imobiliário da cidade. Nós estamos com um projeto para mais 80 casas do programa do CDHU, aqui na cidade de Analandia, onde existe um déficit habitacional considerável. No passado, já foram feitas 143 casas, só que os critérios não foram respeitados. Então, muitas pessoas de fora vieram morar aqui e ficaram com a casa, mas sem emprego. E as pessoas daqui, que não tinham casa, continuaram sem a casa e sem emprego. Então, é isso que nós não queremos que aconteça. Então, que realmente seja feito um critério, se for necessário uma lei municipal para isso, também nós vamos encaminhar, para que seja, no mínimo, um critério de tempo de moradia na cidade. Aquele que mora há 15 anos tem que estar primeiro na fila do que aquele que chegou esse ano aqui. E agora, falando de Rio Claro, a Prefeitura está fazendo um levantamento que será utilizado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. A partir desse estudo, serão elaborados os investimentos no setor para os próximos 30 anos. A exigência está prevista em lei e todos os municípios brasileiros devem apresentar o projeto até o próximo ano. Além de apontar um diagnóstico da situação da cidade, o plano deve ajudar para a liberação de recursos estaduais e federais. A gente tem que fazer um diagnóstico da situação hoje do município. Dentro desse diagnóstico, a gente vai ver quais são as exigências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Qualquer prefeito que entre já vai ter uma direção a seguir. Ele pode mudar algumas coisas, mas aquilo que é tecnicamente comprovado e importante para a cidade, dificilmente alguém muda. O projeto, que vai definir diretrizes e metas para os próximos 30 anos, está orçado em R$ 580 mil e é elaborado por uma empresa contratada a partir de licitação. Primeiramente, nós vamos ter que ir para campo, ou seja, identificar como está a estrutura existente do município, nos quatro módulos que eu já comentei. Então, nós vamos visitar desde as captações de água, ver como está o tratamento, a distribuição de água, armazenamento através de reservatórios, também na parte de resíduos sólidos, como está sendo coletado o resíduo sólido, como está sendo transportado, como está sendo tratado, se está tendo problema de enchente no município, se não está tendo, aonde está esse problema de enchente, falta infraestrutura em termos de drenagem pluvial, aonde que falta. Então, nós vamos estar no campo, levantando todas essas informações. A participação dos moradores vai contribuir com o levantamento. Através de um questionário, a população vai poder indicar os principais problemas de cada região, como, por exemplo, apontar se existe ou não enchentes, coleta de lixo ou falta de água. Fora o questionário, nós vamos estar fazendo diversas reuniões espalhadas no município, em que nós vamos estar mobilizando a população para estar sabendo desses horários, dessas reuniões, em que nós vamos explicando o plano. E, no final de tudo, vai ter duas audiências públicas, em que vai ter a intenção de validar e transformar esse plano numa lei. Que a intenção é transformar ele numa lei para que seja cumprido, nos próximos anos, seguir aquelas etapas. A participação é fundamental, porque eu posso... Eu não sei quando falta água, eu não sei como é que o lixo está sendo jogado em determinado bairro, eu não sei como é que a drenagem, onde a água está subindo, na enchente. Então, nós sabemos um pouco disso, mas nós precisamos do depoimento da população para ficar mais seguros e ser mais consistente o nosso planejamento. E esse questionário que a população irá responder já está disponível. Você pode retirá-lo no Paço Municipal, no NAM ou na sede do DAI. É possível responder as perguntas também pela internet, nos sites da Prefeitura, no www.rioclaro.sp.gov.br ou na página do DAI, que é o dairioclaro.sp.gov.br E agora, as vagas de emprego. Confira as oportunidades de emprego disponíveis em Araras. Analista de RH, assistente fiscal, caldeireiro montador, carpinteiro, contador, costureira, fisioterapeuta e manicure. O parte de Araras fica na Avenida Zurita, número 681, no centro. É preciso levar documentos pessoais e a carteira de trabalho. E como dissemos ontem, a chuva chegou na região. Foram 45 dias sem chuva considerável em Rio Claro. E a previsão se mantém para os próximos dias. Mesmo com o tempo nublado e chovendo a qualquer hora, as temperaturas não diminuem muito. A máxima em Rio Claro hoje atinge os 28 graus e a mínima os 18. Em Ipeuna, máxima de 29 e mínima de 18 graus. Em Santa Bárbara do Oeste, máxima de 29 e mínima de 20 graus. E devido à chuva, o passeio ciclístico que estava agendado para hoje à noite, dentro da programação da Semana do Trânsito de Rio Claro, foi cancelado. O Direto da Redação faz um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere como foi a entrega de instrumentos para a Orquestra Sinfônica de Rio Claro. Fui. 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 Fui.